Cara, o maior problema em sociedades iniciáticas, ordens iniciáticas, sociedades, fraternidades, etc., é que as pessoas usam aquilo ali como alpinismo social, entendeu? Elas querem faturar e crescer. Tanto é que, na maioria das pessoas, das vezes que tu conversas sobre uma ordem iniciática com a pessoa, a primeira coisa que a pessoa vai te dizer é o que eu ganho com isso? Porque ela quer ganhar alguma coisa, tá vendo? O pensamento capitalista, assim, ele é muito bem definido na cabeça das pessoas, né? A mesma coisa que eu tenho, eu gosto muito daquele aplicativo Google Mapas, que eu avalio locais, tiro foto de locais, e tem uma comunidade em torno disso pra tu fazer um turismo de melhor qualidade. Ou então tu conhecer locais e produtos da tua cidade de melhor qualidade, melhorar a tua qualidade de vida. Mas a primeira coisa que eu, quando eu mostrei pro amigo meu sobre o Google Mapas, a primeira coisa que ele perguntou, tá, e o que eu ganho com isso? Tu entende? As pessoas só querem saber de ganhar. Então tu imagina assim, ó, ah, eu quero participar de uma ordem poderosa. Vai lá, tu é um pé rapado que não tem nada a oferecer, mas tu quer ganhar alguma coisa, entendeu? É o famoso golpe do baú, né, cara? Então as ordens iniciáticas, elas acabam surgindo como um anabolizante social. E fica de uma forma ou de outra muito estranho isso, né? Fica completamente estranho. Tem pessoas que não estão sabendo utilizar aquilo da forma correta. Elas não estão buscando autoconhecimento, elas não estão buscando autoaperfeiçoamento, elas não estão buscando autocontrole. O que elas estão buscando é poder. O tempo todo é poder. Sabe? Por isso que fica complicado, assim. Quando eu era mais novo, eu criticava muito caminho solitário. Eu olhava ordens como Astro e Argento, né? E me perguntava sempre assim, por que que eu deveria, por que que eu deveria participar de um caminho solitário ou uma ordem solitária? Hoje eu até entendo. Quando tu pega a frase do Sartre, o inferno são os outros, as outras pessoas são o inferno, sabe? O outro te influencia. Quando tu começa a ver que a outra pessoa te influencia positivamente, mas negativamente também, que tu absorve um pouco da personalidade das pessoas ao teu redor, tu tem que tomar cuidado com quem te envolve, né? Acho que foi o cantor Frejá, ele fez um álbum com um título muito bacana, que é Intimidade entre Estranhos. Nós, literalmente, hoje, com as redes sociais, estamos tendo intimidade com estranhos. E isso é uma coisa muito ruim. Tu entende? Porque tu tá te tornando, te vulnerabilizando pra terceiros, tu tá te vulnerabilizando pra grandes corporações, e a troca é incerta, tu não sabe o que tu vai ganhar de positivo com isso. As pessoas podem estar ali pra te prejudicar ou pra tirar o melhor proveito de ti como se tu fosse um objeto. E você não é objeto, você é uma pessoa complexa, que tem sentimentos, que não deveria ser padronizada, que não deveria ser colocada dentro de um rótulo, entende? Tudo isso começa a pesar, quando a gente fala em participar de ordens iniciáticas e de grupos sociais, ainda mais agora com a polarização gigantesca da sociedade. A nossa sociedade vive uma polarização absurda, absurda, em todos os vieses, entendeu? E as pessoas políticas, as pessoas políticas, elas são um câncer. Eu conheço lojas Rosa Cruzes que estão destruídas pelo bolsonarismo. Eu conheço lojas maçônicas, 90% já foi pro saco por causa do Bolsonaro, né? Por causa do fascismo. Agora, por exemplo, grupos de Santo Daime, como a União do Vegetal, o Santo Daime, esses grupos do Daime, da Eruasca, também estão sofrendo com a divisão. Porque a vida dessas pessoas, o modo de vida, a escolha de opiniões, está tornando insustentável a vivência entre essas pessoas. E isso é uma coisa muito interessante. Como a fita, o cassete tem o lado A, o lado B, o disco tem o lado A, o lado B, a vida está se tornando assim. Esse movimento de caça e caçador, dia e noite, essa coisa dual. Será que tem que ser assim? Será que é o maniqueísmo? É a única forma da gente conviver? O que está se mostrando no fato é isso. Que só através do maniqueísmo nós vamos conseguir viver muito mal e portamente uns com os outros. Mas esse é o novo normal.